Eu tenho uma atividade principal, sou professora, mas surgiu uma necessidade e a vontade de criar uma segunda atividade e dediquei-me à produção, à confecção de doces e licores caseiros. Essencialmente é isso. Como os meus pais são transmontanos, eu sou transmontana, obviamente, eles também, eles têm alguns terrenos em Carrasê do Monte Negro, Valpaços, onde têm fruta de grande qualidade. Como neste momento estamos todos à procura daquela ideia genial, eu sou de informática, não encontrei aquela ideia genial para a criação de uma aplicação mobile genial, vai ser isto, vamos trabalhar. Eu tenho esta matéria-prima tão boa, porquê que não é de pecar nela? Muita força de vontade, muita determinação e muito trabalho. Trabalho acima de tudo. E preservarança, porque não pensem que eu vou trabalhar e amanhã já tenho resultados. Não tenho. Aos pouquinhos conseguem-se, mas com muita humildade eu comecei a trabalhar e a vender nas ruas da cidade de Braga. E aos pouquinhos fui conquistando clientes. São pequenas conquistas que são grandes conquistas. E aos poucos, aos poucos, comecei a divulgar o meu produto e a ganhar mercado e a ganhar a confiança dos meus clientes. E eu neste momento digo que já sou uma pessoa de sucesso e bem-sucedida porque tenho pessoas que confiam na minha marca. Eu acredito que agora com esta nova agência de investimento, o Invest de Braga, nós os brancaresses estamos muito confiantes que algo vai mudar e que há vontade política para mudar. Eu acredito que o meu projeto da Groselha Espinho vai ser um grande exemplo de inovação e de empreendedorismo em Braga no século XXI.